Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Tá começando aqui mais um vídeo pro nosso canal, tá bom, meus amores? Meus amores, no vídeo de hoje, né? Vou gravar aqui um pouquinho do meu dia pra vocês, espero muito que vocês gostem desse vídeo, tá certo? Acordei quase nesse instante, meus amores, às sete e pouca, tô fazendo café, os meninos estão dormindo, só a Isabela que tá acordada, tá bom? Porque é assim, gente, se eu me levantar, a Isabela escutar minhas pisadas, ela se acorda também, entendeu? Ela é a primeira a acordar aqui em casa. Aí eu botei água do café aqui no fogo, vou fazer um cuscuz também pra gente merendar, nunca mais merendei cuscuz, meus amores, só pão, graças a Deus, né? Aí eu já vou fazer um cuscuzinho, ia fazer buraca, mas eu vi aqui que não tem mais massa, então eu fiz cuscuz, tá bom? E é isso, gente. Meus amores, a minha mãe pediu pra uma senhora, né, lá perto da casa dela, fazer um lambedor, né? Que ela é assim, gente, quase que ela compra remédio, não, é lambedor, que eles usam lá pra gripe, tosse. Gente, ô lambedor bom, pense no lambedor bom. A minha irmã tava falando que sempre quando os filhos dela gripam, né, pede pra essa senhora fazer, e essa senhora faz no instante, eu me lembro, melhor, vou mostrar aqui pra vocês, a minha mãe mandou ela fazer ontem, e mandou vir deixar pra mim. Vou mostrar aqui pra vocês, gente, parece que ela coloca tudo, alho, rumo de cor dentro do lambedor. E vocês podem prestar atenção, meus amores, tem lambedor, né, que parece que é melhor do que o remédio da farmácia. Porque eu tinha comprado remédio, eu tava melhorando com simegripe, mas a tosse não dava assim, tendo melhora, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês, como é grosso, o lambedor, gente, é bom, é bom, é bom. Ó, eu comecei a tomar ontem, né, tomou três vezes ao dia ele, mas eu já tô sentindo assim uma melhora na minha tosse, eu tava tossindo forte assim, sabe, gente, catar, agora eu tô tossindo menos, graças a Deus, gente, o menino já tá melhor, entendeu? Tá aqui, gente, ó, ela faz, né, coloca na garrafa aqui, ó. Gente, esse lambedor, ele é bom demais, achei que ele é grossão, ó, ó, ele é grossão, assim, um mel mesmo, entendeu? Aí eu vou colocar aqui na colher pra vocês verem, eu já tomei, eu e a Isabelle, agora eu vou dar a Luísa, que ela acabou de acordar, eu vou dar ela pra vocês verem. Aqui, meus amostes, que é grossão, o mel, dá aqui pra Lu, ó, não gasta não, lava a boca. amer Municipal Minha 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Comprei sabão e que bom aqui, ó. Sabão e que bom pra me lavar a roupa de novo. Bom, gente, é isso. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já temperei a carne Coloquei alho, sazão e colorau E sal Agora eu vou colocar na geladeira Pra pegar mais um gosto Que eu vou botar ela agora Eu vou cuidar das minhas roupas Aqui o arroz e eu já coloquei o macarrão também Tá bom? Tchau E gente, tá batendo aqui as roupas Tá bom? Muita pouca roupa que tem Mas é leção, quer que seja mais leção Das camas, tem desde que eu tinha que ter lavado Mas só tá aqui Gente, eu vou temperar aqui o macarrão Coloquei aqui só cebola Vou temperar com manteiga Abso um pouquinho de sazão e colorau Tá bom? Aí quando eu temperar aqui eu vou com vocês E o arroz aqui já tá pronto Bem soltinho Pronto, gente O macarrão temperado Arroz pronto Aí eu vou agora torrar a carne Ah, eu não vou torrar aquela carne toda Tá bom, gente? Ali é pra almoço e janta Aqui, amores, ó Torrei só essas aqui pro almoço Ó O resto que sobrou Vou mostrar aqui pra vocês É pra janta Olha Vou pegar aqui Aqui, ó Sobrou essa daqui pra ir pra janta Tá bom? Quatro de estéril É pra almoço e janta Aqui em casa Aí, ó Arroz e macarrão Meus amores Aqui, ó Acho que tem de tudo, ó Esse varal aqui, gente Eu coloquei no terreno do lado Entendeu? O homem não diz nada, não, ó Estendi aqui as roupas tudinho, ó Aí, o que tá batendo lá no tanquinho É aquela coxa verde Minha grande Tá bom? E é isso, gente Vou finalizar o vídeo por aqui, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado Como eu falei pra vocês Só falta a coxa verde Ser lavada, tá bom? Fiquem todos com Deus Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês E até o próximo vídeo